Olá pessoal, aqui é o Lucas do Autorail de Auto no dia 29 de março e vim aqui mostrar para vocês os balões que temos para hoje. A lotofaça acumulou, está em 5 milhões de reais e olha os balões que a gente tem aqui. Temos aqui o balão de 19 dezenas, um balão sensacional. Quando você joga 15 dezenas na lotofaça, a probabilidade é 1 em mais de 3 milhões. Mas jogando 19 dezenas é só apenas 1 em 843. Um balão desse para jogar sozinho custa 9.690 reais, mas aqui na Autorail de Auto você paga apenas 500 reais e divide com 26 participantes. Além disso, olha só o que a gente tem aqui. 18 dezenas, um balão sensacional, com ótimo custo-benefício. Para jogar sozinho, um jogo desse de 18 dezenas custa 2.040 reais. Mas aqui na Autorail de Auto você joga por apenas 150 reais. E olha só, são só 18 cotas. E olha, tem 6 opções diferentes. Além disso, também temos aqui jogos de 17 dezenas, certo? Uma fita com 10 jogos de 17 dezenas. Um jogo desse para jogar sozinho é 3.400 reais, mas aqui na Autorail de Auto você passa por apenas 250 reais. Temos duas opções diferentes. E ainda temos esse joguinho aqui com 4 jogos de 17 dezenas, com apenas 19 participantes. Ele custa apenas 96 reais. Consulta a gente aí para ver se ainda tem esses balões. Além disso, também temos a Aquina, que acumulou. Está em 8.400.000. Fizemos aqui 2 balões de 12 dezenas. Somente na Autorail de Auto você encontra balões assim. E fizemos aqui 2 fitas com 7 jogos de 9 dezenas. O balão de 12 dezenas custa 106 reais. São 20 participantes. Temos dois diferentes. E os 7 jogos de 9 dezenas são 24 participantes. Você paga apenas 99 reais para participar. Entre em contato com o nosso WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e vem participar. Tchau. 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 E aí Obrigado.